A premissa é ano novo, vida nova, mas aqui no Castor também é colchão novo, porque você encontra tecnologia e 50 anos de mercado. 50 anos não são 5 dias e nem 5 anos, né? E de uma linda história. Com certeza. Castor preza o que? Qualidade, respeitabilidade ao seu cliente, Ana? Olha que delícia. E são 8 endereços em Curitiba? 8 lojas em Curitiba à disposição dos nossos clientes. Querem comprar qualidade, porque hoje nós passamos um terço da nossa vida, Ana, dormindo. Então, Castor, nada melhor do que dormir num... Castor. Com certeza, Ana. E melhor, Castor com desconto, fechou. 30, 40, 50% de desconto, Ana. E inicia o ano de 2013 com muito sucesso. Dormindo bem, tendo qualidade de vida em um Castor. Então não perde mais tempo, são 8 endereços em Curitiba. É Castor pra você, vem pra cá. Venha, te aguardo.